Boa tarde, presidente Almir Vieira, boa tarde aos colegas vereadores, à comunidade que nos acompanha aqui em plenário, àqueles também que nos acompanham nos canais de comunicação dessa casa. Eu gostaria, primeiramente, de pedir ao Ari a gentileza de passar algumas imagens. Hoje, pela manhã, nós tivemos o lançamento do segundo Longevidade Feste Blumenau, um projeto encabeçado, na verdade, pela Rita e pela Juliana. O vereador Adriano Pereira também teve presente conosco essa manhã um evento muito interessante, do qual divulga toda uma programação para as pessoas, para a pessoa idosa aqui na cidade de Blumenau. Blumenau vem procurando ser uma referência, aliás, tem várias atividades aqui da Prefeitura de Blumenau, de destaque mesmo, tem adquirido um espaço de importante relevância, não apenas no estado de Santa Catarina, mas no país. E essa é mais uma iniciativa e tem o nosso auxílio, porque nós entendemos que a cidade que nós lutamos aqui é uma cidade inclusiva, e, quando nós falamos de uma cidade inclusiva, é uma cidade para todos de verdade, para todas as gerações e para todas as idades, e esse é o nosso compromisso nessa casa. Estive recebendo também algumas visitas no gabinete, temos algumas fotos também. Estive recebendo o Iberson, de um grupo de gueto, de manifestação e artística, na verdade, urbana. Nós recebemos pessoas das mais variadas lutas e das mais variadas bandeiras, porque essa é a nossa missão, dentro de um mandato que é progressista, que trabalha, sobretudo, pelos bairros da cidade, mas que procura trazer as bandeiras do século XXI. Eu respeito todas as posições, todas as opiniões, eu sou um cara democrático, mas eu tenho a minha posição. Eu tenho a minha posição. Eu sou advogado, eu sou professor de direito constitucional, e eu defendo que nós não estamos acima da questão da legislação. E digo mais, eu, e não apenas eu, todos os vereadores dessa casa, todos os parlamentares dessa casa, fizeram um juramento quando tomaram a posse como vereadores. Muitos esqueceram do juramento, posso trazer as imagens e lembrar, mas fizeram um juramento de seguir e de defender a Constituição brasileira. E eu, e eu, respeito esse juramento, respeito esse juramento, porque entendo que temos que seguir a questão das leis. Tem uma vontade imensa de legislar sobre diversos assuntos, mas a gente tem que respeitar uma questão de uma ordem. Este é o meu posicionamento. E todos sabem aqui que, enquanto estive na relatoria da CCJ, nos dois anos que estive, sempre fiz um posicionamento técnico e um posicionamento coerente, entendendo que os projetos devem ser analisados com o mesmo critério para qualquer parlamentar, não interessando aqui o partido político, não interessando ser da base, não interessando ser da oposição. Mas a gente não pode aqui gerar uma expectativa nas pessoas lá fora de algo que não vai ser real, ou de algo que depois vai ser, na verdade, anulado no judiciário. E quero dizer mais, os vereadores têm vários instrumentos de atuação, e talvez tenham que se questionar e estudar um pouquinho melhor alguns instrumentos de atuação que têm. Porque nós temos as indicações, nós temos os antiprojetos, nós temos requerimentos, nós temos os projetos. E, com três anos que estou aqui, e tem gente que não está no primeiro mandato, com uma quantidade muito grande de projetos inconstitucionais, eu quero mostrar aqui para a TV Legislativa, porque hoje o jornal fez, a população está cobrando, e nós temos aqui uma análise que passou, na verdade, no jornal de Santa Catarina, de que 43 projetos apresentados aqui nessa CJ, 20 projetos com parecer inconstitucional, quase metade dos projetos, é um número muito alto, e 10 desses projetos, na verdade, inconstitucionais, foram aprovados e vieram para cá. E quero dizer mais, porque muitos projetos que no passado levaram parecer de inconstitucional, agora estão levando parecer de constitucional, porque nós tivemos, de certa forma, uma flexibilização e alguns entendimentos do vereador César lá em cima. Então, a bem da verdade, poderíamos ter um número ainda maior. Então, isso é algo que preocupa, e algo que essa casa tem que questionar. Até porque há métodos. O vereador não está impedido na sua ideia em relação àquele projeto, que é o anseio comunitário. Nós sabemos que, infelizmente, a população não entende, muitas vezes, os nossos limites constitucionais. E, quando nós passamos por cima da legislação, no lugar de nós avançarmos no processo, na responsabilidade nossa de educar o que é papel do vereador, ao contrário, nós estimulamos, na verdade, essa falta de informação. Então, eu não acredito, eu tenho uma posição aqui dentro dessa casa. E digo mais, o nome da comissão já diz, é Comissão de Constituição e Justiça. Democracia, debate de voto, é aqui no plenário. Agora, a Comissão de Constituição e Justiça tem que debater o quê? A constitucionalidade. Se tem pareceres jurídicos que simplesmente são ignorados, para quê serve a Comissão de Constituição e Justiça, se ela não vai analisar a constitucionalidade? Então, este é o meu posicionamento, é minha reflexão, eu sigo isso aqui nas minhas atitudes, compro várias brigas, as pessoas não entendem, tenho um posicionamento de não jogar para a torcida, de não jogar para a plateia, e de seguir, sobretudo, um compromisso que assumir. Um compromisso que assumir enquanto advogado, um compromisso que assumir enquanto parlamentar, para não entrar em uma sala de aula, de manhã, e falar alguma coisa, e lecionar para os alunos sobre determinado artigo na Constituição, e chegar no parlamento e rasgar a Constituição brasileira. Se parlamentares querem ter uma possibilidade de legislar em coisas que estão além da questão e do poder de vereador, façam que nem eu, disputem a eleição lá para deputado e tentem a sorte nas urnas, para ter a possibilidade de legislar. Mas a gente tem que respeitar os trâmites da questão constitucional e, principalmente, os projetos têm que ser analisados de forma técnica e não pela autoria. E eu me orgulho muito do ano passado, a CCJ ter sido uma CCJ técnica, a vereadora Alexandre Matias, acredito que se orgulha também disso, vereadora Ians Manton, do posicionamento que tiveram aqui nessa casa. Inclusive vereadores que entravam com projetos inconstitucionais, que encaminharam anteprojetos e que conseguiram construir algumas coisas com o Executivo. Aí é outro ponto. Tem coisas que realmente, muitas vezes, ficam arquivadas em gabinete de prefeito, a gente sabe dessas problemáticas que tem, compreendo, e já, inclusive, fiz diversas reclamações nesse sentido. Mas entendo que nós temos que cumprir aqui esse nosso dever, e o nosso dever de informar, de conscientizar a população acerca dos meios, de dialogarmos, de construirmos, através de muito, de muito diálogo e de muito esforço, e sei bem o esforço que a gente tem que desempenhar em algumas situações para a gente construir. Eu não acredito, vereador César, que fica bem para a imagem desse Legislativo, abrir o jornal e ter aqui um dado em que quase metade dos projetos dessa casa são inconstitucionais. Porque o primeiro questionamento que a população faz é, mas os vereadores não estão lá para legislar e eles nem sabem o que podem legislar. E pega mal, não para o vereador que entrou com o projeto constitucional, pega mal para toda a casa. E aí eu digo, porque hoje eu fui até questionado por uns alunos, professor, e essa situação? Eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho tomado um posicionamento aqui, um posicionamento que é conhecido na casa e um posicionamento que é coerente. Concordem? Discordem, mas eu tenho meu posicionamento, eu tenho minha posição e eu luto por aquilo que eu acredito. Obrigado.